Como tirar uma empresa do vermelho apenas trocando a estratégia, mudando de estratégia, mudando de posicionamento? Ora, isso é perfeitamente possível. Eu vou te dar aqui dois casos reais de clientes que eu atendi, de segmentos bem diferentes, mas que a mudança de estratégia, a mudança de posicionamento tirou cada uma dessas empresas do vermelho. No primeiro caso, a empresa tinha um posicionamento muito equivocado, porque ela trabalhava com produtos de altíssima qualidade, ela produzia produtos de altíssima qualidade e para obter esse nível de qualidade, é claro que ela utilizava insumos e matérias-primas de altíssima qualidade e quando você está comprando materiais que tem uma durabilidade maior, que tem um acabamento melhor, que tem atributos melhores do que os convencionais, é claro que o custo dessa matéria-prima, desses produtos, dessas mercadorias, costuma ser mais alto. O problema é que o posicionamento dele era de competir por preço. Sabe o que estava acontecendo? Dezenas de orçamentos diários com uma conversão de menos de 5%, ou seja, a cada 100 orçamentos que ele fazia, fechava 4, fechava menos de 5 orçamentos. Agora, qual era o problema estratégico dele ali? Ele tinha um produto de alta qualidade, mas estava oferecendo para um público extremamente sensível a preço. Então, se você tem um produto que tem um ticket mais alto, que tem uma qualidade maior e você está indo oferecer isso para um público que é sensível a preço, qualquer um que ofereça minimamente um desconto que você não consegue acompanhar, é claro que o cliente que é sensível a preço ele vai optar pelo mais barato. Então, você vai perder todos os orçamentos. Não dá para competir por preço, com preço, se você tem um produto diferenciado. O seu posicionamento tem que ser de diferenciação. Você tem que procurar um público que esteja buscando os atributos que o seu produto tem, que esteja disposto a pagar um pouco mais pelas qualidades, pelas características do seu produto. não adianta você querer competir com um produto mais barato com um cliente, junto a um cliente, junto a um público que tem como preferência o preço, que tem como critério de decisão o preço. Você vai perder todos os orçamentos. É exatamente o caso. Então, mudamos lá toda a estratégia de posicionamento, de presença nas redes sociais e assim a gente reverteu a situação lá na empresa. No caso da outra empresa, ela era uma distribuidora, mas o grande problema é que ele fazia compras à vista, para poder ter ali uma condição melhor, comprava à vista os produtos dele, né? E aí vendia para o varejista que vendia para o consumidor final. Essa era a estratégia dele. O jogo dele era esse. Distribuidora, comprava dos distribuidores maiores, ou de algumas vezes direto com o produtor, mas vendia para o varejo. Qual era o grande problema? Ele não tinha margem suficiente para poder bancar o contas a receber dele, porque ele comprava à vista, vendia para o varejista e o varejista, embora vendesse à vista para o consumidor final, pedia prazo a ele. Então, ele tinha que bancar esse prazo do varejista e não tinha capital de giro para isso. Especialmente porque, como a estrutura dele era toda própria, ele investiu todo o dinheiro que tinha, as reservas que tinha, ainda teve que pegar um crédito complementar para investimento e construir toda a estrutura da distribuidora, ele não tinha mais capital de giro. E aí, ficava ali com uma situação de baixíssima liquidez. Primeiro porque a margem dele era muito pequena. A margem do varejista era muito maior. O varejista tinha uma margem três vezes maior do que a dele, direto para o consumidor final. E aí, ele movimentava uma montanha de dinheiro, com a margem muito pequena, mal dava para cobrir os custos operacionais do negócio, ainda com essa dificuldade de capital de giro. Qual foi a ideia que a gente lançou? Cara, se você tem vários varejistas, muitos desses, inclusive inadimplentes, muitos desses com prazos que são impraticáveis, o que você pode fazer é, ao invés de vender para o varejista, você criar pontos de vendas da própria marca. Crie pontos de vendas da própria marca e venda você, direto, seus principais itens para o consumidor final. E assim foi feito. Ele passou de distribuidor de um comércio varejista que absorvia toda a margem que ele tinha para uma distribuidora com comércio varejista, porque ele tinha os pontos de venda dele. Então, a margem que antes ficava com o varejista, para quem ele vendia, agora era dele também. Então, ele tinha a margem da distribuidora para o ponto de venda e do ponto de venda para o consumidor final. A margem ficou toda dentro do modelo de negócio dele. Tudo isso, estratégia. Apenas uma mudança de estratégia fez com que o negócio tivesse novamente viabilidade econômica, que havia perdido essa viabilidade econômica na estratégia que ele utilizava anteriormente. Então, é muito importante ter aí um bom posicionamento estratégico. É muito bom entender, saber identificar a margem que cada esfera do negócio tem potencial de gerar e, assim, escolher qual é o melhor posicionamento. O que a gente fez e aí obtivemos bastante êxito nesse atendimento. Muito obrigado por assistir. Grande abraço e até a próxima.